Dale, tenta bloquear a passagem do segundo andar. Que? Não, não, chega! Escuta aqui! Eu quero um helicóptero, ou vou começar a matar os reféns! É isso aí! E passagem livre até o México. México? Desde quando? Desde já! Olha, vocês estão sonhando muito alto. Mal conseguiram invadir uma casa. Agora querem um helicóptero? Corta o papo furado. Vai conseguir ou não? Vou verificar. Antes preciso de um sinal de boa-fé. Liberte um dos reféns. Eu não sou um cara de fé, não. Beleza. Vamos ser direto. Vocês devem estar morrendo de fome, né? A gente manda comida, vocês liberam um refém e eu arranjo um helicóptero. Tá bom assim? Pizza! E não daquele lugar lixo na cidade. Do frango. A delícia é vegetariana. Me dá 20 minutos. Boas novas, galera! Um de vocês vai pra casa. Finalmente, o pessoal da mudança confirmou. Tudo certo pra amanhã de manhã. Nosso último pôr do sol na Califórnia. Há 13 anos, eu não vi a hora de sair de St. Louis. Foi a primeira pessoa da família a fazer faculdade. A minha mãe... Eu nunca vou esquecer do orgulho no rosto dela quando a gente se despediu. Mas quer saber? Nunca percebi como eu ficaria orgulhosa em voltar. Só queria que não envolvesse tanta tralha. Existe coisa mais estressante do que mudança? Parece que divórcio é estressante. Enfim... Hoje é a nossa última noite. E faz tanto tempo que a gente não... Você sabe. E aí? Que tal a gente estremecer o quarto hoje? Deixa aí. Vai acordar a Zoe. Alô? Ah, obrigada. Também gostei de trabalhar com você. Ah, tenho certeza de que vão ficar bem sem mim. Boa sorte também. Tchau. Era lá da universidade. Fazer o que se meus colegas já estão com saudade? Colegas tipo o Bruce? Por que você... Vem se andou olhando o meu celular? Papai? Zoe... Você devia estar na cama. Não consegui dormir. Papai... Oi, querida. A gente vai morar junto pra sempre, né? Você, eu e a mamãe. Sempre. Até quando a gente tiver velho e ranzinzei você precisar cuidar da gente. Então... Esse tal Bruce... Ah, ele é um dos professores de macroeconomia. A gente fez uma pesquisa junto sobre a crise financeira do Equador. É isso. Você nunca me falou nada sobre ele. Falei sim. Várias vezes. Mas você nunca se interessa pelas coisas do meu trabalho. Não é isso. É que... Eu não lembro de você falar nada sobre ele. Esquece essa história. Não vamos estragar a nossa última noite. Temos uns dias difíceis pela frente. Tem coisa errada aí. Você está trabalhando até tarde mais do que o normal. Porque... Porque eu estou indo pra outro lugar. Eu preciso deixar tudo em ordem. Semana passada você falou que precisava corrigir umas provas. E voltou cheirando a... Vinho e... Perfume. Presta atenção, Vince. Eu sei que as coisas têm sido difíceis. Nosso último ano não foi lá essas coisas. Mas eu juro que não tem nada rolando com o Bruce. Por favor, acredita em mim. Michelle. Cada célula do meu corpo está me dizendo que você transou com esse cara. Agora você está sendo ridículo. Tá, então dá seu celular. O quê? Quero olhar suas mensagens. Está escondendo alguma coisa? Não. É claro que não. Qual o problema, então? Qual o problema? Foi um erro. Me desculpa. Eu sinto muito. Ah, meu Deus. Eu acertei? Eu não sei o que te dizer. Simplesmente aconteceu. Aconteceu. Aconteceu? Você fez uma escolha. Você escolheu fazer isso. Meu Deus. Não precisa levantar a voz para mim. Foi burrice. Depois do acidente, você ficou tão... A gente não estava bem. E aí... Quantas vezes você transou com ele? Que diferença isso faz? Quantas vezes? Não sei. Duas ou três? Foram duas ou foram três? Foram três. Olha... Foi só sexo. Nada além disso. É sério. E a Zoe? Você chegou a pensar nela, por acaso? Não quis machucar ninguém. Michelle. Eu me senti rejeitada. Você não encosta em mim há meses. Não olha para mim. Quando foi a última vez que a gente assistiu um filme junto? Quando você perdeu o emprego. Ergueu essa muralha. Você fingia que estava tudo bem, que não precisava conversar, mas a muralha só crescia, tijolo por tijolo. Eu senti a sua falta, tá bom? Quer dizer que a culpa é minha agora? Eu só quero fazer você entender. Olha... Eu sei que você está magoado. Mas eu não posso desfazer o que eu fiz. Quer se vingar? Transa com outra pessoa. Não é essa a questão. Eu não quero transar com mais ninguém. Eu quero você. Vince. Eu pisei na bola. Não significou nada, mas aconteceu, tá? Eu voltaria atrás, se pudesse. Pode pelo menos se sentar para a gente conversar. Você não é a mulher com quem eu me casei. Só parece com ela. Vence. Eu estou preocupado com seu pai. Uma ferida na cabeça já é um problema. Mas se ele tiver outra coisa lá dentro, forçando o cérebro... Como ele está? Sentindo dor. Mas ele quer que a Zoe seja liberada. E Vince, ele tem razão. Já vimos do que essas pessoas são capazes. Por favor, leva ela para um lugar seguro. Muito bem. Estou com as suas pizzas aqui. Se não quiserem comer fria, é melhor soltar o refém. Vamos lá, velhinho. Você vai dar um passeio. Eu não. Por favor. Leve a Zoe. Eu... Não tenho nada de errado comigo. Não estou nem aí para quem vai. Mas só vai uma. Jim, você machucou a cabeça. Vai fazer uma ressonância. Fim de papo. Por favor. Eu não preciso de hospital. Leva ele para fora, pega a comida e volta para cá. Estou de olho em você, Vince. Quando eu bato a cabeça, a mamãe coloca gelo. Acho que vou tentar isso aí. Te amo, pequena. Aí. Olha. Deixou cair isso? O nome dela é Coruja. Ah, Coruja. Elas enxergam no escuro, sabia? É Coruja. Ah, Coruja. Obrigado.